Bem-vindos a mais um clamor da madrugada, hoje um clamor diferente, um clamor especial. Nós vamos levantar realmente um tempo para buscar a Deus pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Orar por esse estado do nosso país, tão precioso e tão importante, que a calamidade entrou no estado, trazendo mortes, desespero, é um cenário de guerra mesmo. Nós vamos orar por eles. A Liro tem feito sua parte, contribuindo, eu, eu espero que você também faça. Nós temos na Lírio já um canal para ajuda, mas eu quero que você ore comigo. E antes da oração, eu quero ler um texto, um texto para que a gente medite. Principalmente você que me assiste, que está passando por uma situação complicada, uma situação difícil, aí do sul, aí você talvez perdeu tudo, perdeu sua família, perdeu seus bens. Fala assim, ó, Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu quero dizer para você, povo de Deus aí do sul, e para todos que estão sofrendo hoje no Brasil, a confiança em Deus, acima de tudo. A dependência em Deus, acima de tudo. E a direção de Deus, acima de tudo. Confiança. Confiança não é sobre compreender. Confiança não é sobre entender. Confiança é sobre confessar. Confessar a confiança. E eu quero declarar em nome de Jesus, para vocês que estão aí sofrendo, e nós vamos clamar pelo Rio Grande do Sul, que não haverá loucura, Satanás não vai trazer perturbações, vamos se enfrentar a tristeza, as perdas, o luto, mas nós vamos crer no sobrenatural. A dependência de Deus, Deus jamais vai abandonar vocês. Deus jamais vai deixar vocês de lado. E o reconhecimento da direção de Deus em todas as circunstâncias. Eu quero nesse momento orar, junto com vocês, meus irmãos, pelos nossos irmãos gaúchos, pedir ao Senhor direção, graça. E vamos orar, vamos orar por misericórdia, para que essa bagunça que se instaurou no nosso país, que Jesus tenha misericórdia, Ele tem poder. Uma palavra do nosso Deus pode mudar tudo. As famílias que estão ilutadas por suas perdas, as famílias que estão sem poder ir para o lugar nenhum, há pessoas ilhadas ainda, pessoas em cima do telhado, pessoas sem comer, pessoas desaparecidas, um caos se instalou. E nós vamos orar, porque o nosso Deus é especialista em transformar tragédias em bênçãos. O nosso Deus é especialista em cuidar daqueles que literalmente estão abandonados. E junto com essa oração, eu também quero colocar os pedidos de oração que foram enviados aqui. Oração pela conversão do meu marido, pede a Valéria. A Cláudia Paranhos, pede oração pelo relacionamento com a filha Pietra. A Agria Pedro, pede oração por paz e harmonia na família. A Cristiane Lima, pede oração para que a cirurgia dos olhos da filha aconteça o quanto antes. E a Joselita Farias, pede oração pelo Rio Grande do Sul e pela nossa nação. Vamos clamar. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos clamar. Pai, em nome de Jesus, eu me levanto agora e eu creio junto com os meus irmãos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É a Tua presença, é o Teu poder, é a Tua unção, é a Tua glória, é a Tua graça. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa mover os céus e a terra. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, eu clamo pelos gaúchos, pelo Rio Grande do Sul, esse estado tão amado, tão precioso. E nós pedimos por misericórdia, Senhor, no meio de toda essa devastação, no meio de toda essa destruição, famílias perdidas, enlutadas. Eu clamo, Pai, por misericórdia. Eu clamo, Senhor, por socorro. Ó Deus, o Senhor tem o poder e a glória em Teu nome. Eu clamo pelo socorro. Eu clamo pela cura. Eu clamo, Pai, pela assistência. Ó Deus, eu oro, Pai, por aqueles que viraram, ó Deus, órfãos nessa situação. Perderam seus pais. Pais que perderam seus filhos. Meu Deus, ó Deus, famílias que foram completamente devastadas. Trabalhadores, humildes, que perderam tudo, Senhor. Que não tenha quem recorrer. Que não tenha um fundo de reserva. Eu clamo agora, Senhor, por um tempo de amparo, de sustento, Senhor. E nós, como a igreja, como Teus filhos, nós oramos e queremos abençoar esse povo, meu Pai. Pedindo misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Clamamos por misericórdia. Salva o Rio Grande do Sul, meu Deus. Ah, Senhor, olha para essas pessoas. E, ó Deus, que Satanás não venha trazer loucura, depressão, sentimento de suicídio. Nós repreendemos agora, pelo poder do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Eu oro e creio. Eu oro e clamo. Eu oro e persevero. Eu oro e declaro. Avivamento. Poder de Deus. A unção do Espírito Santo. Quebra todo o laço do inimigo. Quebra todo o laço, Senhor, do inimigo. E eu oro agora. Declaro libertação. Declaro avivamento. Declaro poder de Deus. Vai quebrando as cadeias. Vai quebrando os grilhões. Vai quebrando as amarras. Vai quebrando os ferrolhos. Vai quebrando os embaraços. Vai devastando, Senhor, as setas que o diabo tenta colocar. Nós oramos agora. E declaramos a liberdade de Deus. Sobre cada família, Senhor. Tu és o grande eu sou. E a Tua palavra desclama a mim. Responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós clamamos agora. Salva o Rio Grande do Sul. Visita com os Teus anjos, Pai. Aqueles que ainda estão ilhados, desabrigados, Senhor. Aqueles que ainda estão, Deus, desaparecidos. Ó, Pai, famílias que ainda buscam pelos corpos dos Seus entes queridos. Senhor, eu clamo por um tempo de ordem. Eu clamo por um tempo de organização. Eu clamo, Senhor, por um tempo onde o caos desapareça. E como diz a Tua palavra em Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Nós queremos as veredas do Rio Grande do Sul endireitadas. Então nós não queremos, ó Pai, clamar pela nossa ideia. É a Tua. Pai, eu clamo pelos governantes. Desde o governo federal, ao governo municipal, estadual. Senhor, eu clamo pelas autoridades deste país. Dê a elas sensibilidade. Que não seja um tempo de guerra. Um tempo de polemização. Um tempo de polarização. Um tempo de ver quem vai conseguir mais engajamento social. Não, 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 não. Não é sobre like. É sobre vidas. É sobre cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, do desamparado. Eu clamo agora. Eu clamo e creio. Eu clamo e creio. Eu clamo e creio num tempo de avivamento. Eu profetizo, Senhor, paz. Eu profetizo estrutura. Eu profetizo, Senhor, crescimento. Eu profetizo ordem. Eu profetizo que o Teu nome, Senhor, vai ser o grande alicerce dessa situação. Eu declaro, Senhor, que o homem mais perdido e a mulher mais perdida nessa situação encontre no Senhor o amparo. Amparo que as palavras humanas não podem dar. Amparo, Senhor, que nenhum abraço humano pode dar. Amparo o que vem de Ti, Senhor. Salva o Rio Grande do Sul. Salva o Rio Grande do Sul. Manifesta o Teu poder. Baixe essas águas, meu Pai. Faça com essas águas recuarem. Essas águas recuarem. As águas cessarem. Oh, meu Deus do céu, eu clamo e creio. Eu clamo e creio. Eu clamo e creio. Eu clamo e creio. Creio, creio, creio. Creio no Todo-Poderoso. Creio no Autor e Consumador da nossa fé. Eu creio no Senhor como o nosso Deus. O nosso baluarte. O nosso Salvador. O nosso Redentor. O nosso Deus. O nosso Pai. O nosso Pai. O nosso Deus. Oh, Senhor Jesus, eu clamo e creio. Eu clamo e creio, Senhor. Eu clamo e creio. Eu clamo e creio. Eu clamo e creio. Eu clamo e creio. Creio no Teu poder. Creio na ação do Teu Espírito. Creio, Senhor, que o Senhor está mandando os Teus anjos agora. Levando, Senhor, nutrientes. Levando, Senhor, estrutura. E nós aqui, nos estados desse país, dá-nos sensibilidade para investir. Para apoiar. Senhor, para ajudar. Senhor, eu quero apresentar todos os pedidos de oração feitos aqui no chat. Tenha misericórdia, meu Deus, dessas situações tão graves. Tenha misericórdia, Senhor, desses problemas. Tenha misericórdia dessas pessoas que estão no limite. Entra com o Teu poder. Entra com a Tua glória. Entra com a Tua graça. Quebra maldições. Quebra engodos, Senhor. Eu oro, Pai, por todos os profissionais de saúde, de bombeiro, da vigilância civil. Ó Deus, da defesa civil, que estão lá no Rio Grande do Sul, espalhados por vários municípios. Dê a eles estrutura. Dê a eles saúde física. Dê a eles maturidade. Dê a eles, ó Deus, aquilo que eles precisam. Eu clamo, Senhor. Ó Deus, seja as mãos deles. Seja os pés deles. Do alto da cabeça ao planta dos pés. Renova, Senhor, o vigor. Enquanto eles estão trabalhando, Senhor, cuida da família deles. Cuida, Senhor, dos seus. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Se você quer nos ajudar, nós fizemos uma doação para uma associação maná. Já mandamos 50 mil reais hoje. Mais outras doações. Você pode mandar, na chave Pix, é pixajudeurs.com Pix, tudo junto. Pixajudeurs.com Envie a sua doação. Envie o seu Pix. Envie. E eu tenho certeza que nós vamos enviar mais ofertas para ajudar. A associação maná tem feito alimentação todos os dias. E envia de helicóptero para as cidades, porque eles estão ilhados. Não tem como chegar de carro, de barco. Não tem como chegar. Então nós queremos enviar recursos para que eles comprem alimento. Para que eles comprem comida. E preparem e levem essas refeições. Tá bom? Nos ajude. Você é uma bênção. E eu sei que nós vamos chegar muito mais longe. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te sustente. Que Deus te dê graça. Beijo. Tchau. 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 Tchau.